O grito na cabine, como sempre, saiu com os jogadores todos para ir a fazer o aquecimento, com aqueles que normalmente não vão jogar, vão fazer o aquecimento à parte. Depois, se tiveram com atenção, saltou nos golos todos, foi correr direito aos seus colegas para festejar. Há um lance até na segunda parte, acho um dos golos da segunda parte, em que está ele, eu vim na televisão, está ele, o João Mário, eu bati palmas. No fim, foi ele que chamou os colegas, eu estava dentro do campo a comentar os aves, foi ele que chamou os colegas para ir ao público, para agradecer ao público. A única coisa que notaram foi que ele, entretanto, saiu sozinho. Eu peço sinceramente, deixem o Ronaldo em paz, ele não merece, sinceramente. Por tudo o que ele já fez para o futebol português, acho que não merece.